Chegou a hora do tapinha nas costas, do abraço caloroso, do olhar profundo, do sorriso, das pessoas aparecerem agora como os salvadores da pátria. É, é a hora do bom mocinho, da boa mocinha, é a hora das campanhas, em que todo mundo parece ser o salvador da pátria. Mas, nós temos uma missão, relembrar. Você lembra o que é, o que era, o que foi o PL 529? É? Vamos falar sobre tudo isso na noite desta quinta-feira aqui no Diário PCD. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, hein? Quinta-feira, 8 de agosto de 2024, pontualmente, 8 horas da noite. Ó, hoje eu tô aqui com um relógio que não quer oito e dois, 8 horas e dois minutos, e nós aqui no YouTube do Diário PCD, levando a notícia, a informação pra todos que nos acompanham, desde as seis horas da manhã, quando tivemos o vídeo em um minuto, o shorts, não é a notícia resumida. Todos os dias, às seis horas da manhã, nós estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram, depois, durante todo o dia, com matérias no nosso site, no nosso portal de notícias. E agora, às 20 horas, esse compromisso com você, de segunda a segunda, sempre com novidades, com informações, com a notícia, com a credibilidade. Hoje eu quero convidar você a fazer um exercício, um exercício pra relembrar. É, um exercício pra relembrar. Música antiga, a gente fala que é, como é que é? Flashback. Remember, não é? Flashback. E quando a gente fala em algo que nós sofremos há pouco tempo, mas que nós precisamos relembrar, é o que vai acontecer na noite de hoje, aqui no Diário PCD. Antes de mais nada, e respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dibb Jr., sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalhas, óculos de hastes finas e lentes transparentes, sombrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, ficando grisalhos, penteados pra trás, ó o fundo um painel branco, e eu visto uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Antes de a gente começar a nossa sessão, é, rememorando, relembrando, vou pedir pro Rolando trazer pra gente as imagens do Cardian. O Cardian é um dos veículos da Renault, e eu quero que você confira o que o Marcos Vinícius tem de informações pra gente desse grande modelo que está disponível pra você. Traz pra gente, Rolando. Vem, vem comigo. Eu quero te fazer um convite muito especial. Vamos juntos conhecer uma das versões do Cardian da Renault. O Marcos Vinícius traz pra gente algumas imagens desse modelo que vai te conquistar. Olha aí, pessoal, novidade pra você, cliente PCD. Novo Cardian, versão Evolution, com isenção de IPI, ICMS parcial, mais desconto da montadora. Motor 1.0 turbo, com 220 de torque, muita força aí na retomada de aceleração. O carro já vem com câmera de ré, sensor de estacionamento sonoro, multimídia, ar-condicionado digital, piloto automático, limitador de velocidade, ajuste elétrico dos espelhos retrovisores, versão bem completinha. É isso mesmo. Cardian, da Renault, fale agora mesmo com o Marcos Vinícius, da Toriba Veículos, pelo DDD 11976314444. E não se esqueça, sua necessidade, nosso compromisso. Toriba Veículos. Olha, o Marcos Vinícius e toda a equipe da Toriba à sua disposição. O telefone do Marcos Vinícius está aqui na descrição do vídeo. É só você, amanhã, logo cedo, fazer contato com ele ou ir no nosso site. Você vai ter mais informações do Cardian. Você pode ir lá conferir detalhes do carro, do porta-malas, todos os detalhes desse carro que é uma sensação da Renault, o Cardian. Mas vamos lá. Bom, pessoal, a capa que o Roland produziu para a gente é uma capa que nós temos aí para a gente poder relembrar, não é? Querem o seu voto. É, querem o seu voto. De dois em dois anos, nós temos eleições no Brasil, não é? Então, 2024 são eleições municipais, onde nós elegemos vereadores e prefeitos. Em 2026, nós temos eleições para escolher presidente da república, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual. Então, de dois em dois anos, nós enfrentamos esse momento de cidadania, que é a hora do reencontro. É a hora de você estar novamente, frente a frente, com o político da sua região, da sua cidade. E o que nós não podemos esquecer é que o que as pessoas com deficiência enfrentam no estado de São Paulo, em relação às isenções do IPVA e ICMS, e em todo o Brasil, em relação à IPI também, nasceu de um projeto de lei que foi apresentado aqui em São Paulo, pelo então governador João Dória e Rodrigo Garcia, que era o seu vice, que é o conhecido, famigerado PL 529. Esse projeto, apresentado na Assembleia em 2020, queria retirar dinheiro de universidade, fechar instituto, mandar funcionário público embora, enfim, foi um projeto muito polêmico, muito polêmico. E foi aprovado na Assembleia Legislativa. Foi aprovado, a proposta do governo recebeu a maioria dos votos, a Assembleia Legislativa tem 94 deputados. Em alguns projetos, precisa da maioria mais um para ser aprovado. Então, 94 deputados, são 47 deputados, a metade exata, então precisava de 48 votos para aprovar esse projeto, e o governo conseguiu, em outubro de 2020, os 48 votos, e aprovou o tal do PL 529, que dentro do PL, envolvia a questão da isenção do IPVA. E aí, foi aquele desespero, mais de 95% das pessoas que as pessoas com deficiência iriam perder a isenção, porque o governo criou uma regra que era impossível de ser atendida, e aí a coisa foi, a discussão foi, e isso foi para os corredores, para os plenários, para as redes sociais, era época de dificuldade de acesso, enfim, foi aprovado o PL 529, em outubro de 2020, por 48 deputados estaduais. 2020, 2022, teve eleição. Dos 48 deputados estaduais, que votaram e aprovaram o projeto de João Dória, nas eleições de 2022, dos 48 deputados estaduais, somente 29 foram reeleitos, e continuam na Assembleia Legislativa. Outros não foram reeleitos. Como por exemplo, vou citar um exemplo aqui, na época, o deputado estadual Cauê Macris, que foi presidente da Assembleia Legislativa, quando discutiu o PL 529, não se candidatou à reeleição, porque ele estava apoiando o Rodrigo Garcia, e aí, enfim, mas dos 48 deputados, que foram favoráveis ao PL 529, 29 foram reeleitos, e permanecem no mundo político. Esses outros, não foram reeleitos, e agora, é o momento deles buscarem os seus espaços novamente. Muitos aí, estão até mesmo, estão candidatos a prefeitos, em muitas cidades, alguns até disputando as eleições, as câmaras municipais, mas o que nós temos agora, é o reencontro. É o reencontro do eleitor, da pessoa com deficiência, com os deputados estaduais, que vão, primeiro, disputar as eleições enquanto candidatos, ou apoiar os seus afiliados políticos. E o que nós queremos fazer hoje, é relembrar a você, nós não vamos trazer aqui a relação, dos 48 que foram favoráveis ao João Dória, e nem dos outros que foram contrários. O Rolando está colocando na tela, um quadro de votação, que está disponível no site do Diário PCD. Então, se você quer relembrar quem votou favorável a João Dória e Rodrigo Garcia, e contra a pessoa com deficiência, é só você ir lá no site do Diário PCD, agora, nesse exato momento, tem uma matéria, que o título é deputados estaduais que aprovaram o PL 529, buscam votos para as eleições municipais. E aí o Rolando está colocando o quadro aí, para você poder conferir lá no site, em todos os detalhes. Então, aí tem, quando você for ao site, como é que você vai detectar quem foi favorável e quem foi contrário a João Dória? Os nomes que estão com a cor verde, votaram favorável ao PL 529, votaram sim, e foram 48. Os que estão na cor vermelha, votaram contra João Dória, são 37 parlamentares, que votaram contra. Naquela noite, tinham 86 parlamentares só na Assembleia Legislativa. Dos 94, apenas 86. 48 votou favorável a João Dória e Rodrigo Garcia, 37 votou contra, e tinha o presidente, que não votou, porque ele só votaria se houvesse empate. E aí tinham, haviam outros deputados que estavam afastados, deputados que estavam de licença médica, que estão em outras cores nessa planilha. Mas é só você ir ao site, que você vai conferir o nome do deputado da sua cidade, da sua região, como é que ele votou no PL 529. Qual foi a posição dele naquele momento? Porque na hora que ele for pedir o voto pra você agora, nas eleições municipais, você tem a oportunidade de relembrar. Olha, deputado, o senhor criou uma dificuldade pro segmento, que foi muito grande. O senhor não foi leal às pessoas com deficiência, o senhor não quis ouvir os nossos argumentos, e aceitou os argumentos, por exemplo, do Carlão Pignatari, que é deputado estadual, e na época era líder do João Dória na Assembleia Legislativa, que disse que era preciso isso, porque tinha muita fraude entre as pessoas que buscavam a isenção. Realmente, poderia até ter fraude, mas eles não deveriam ter cortado na raiz, como cortaram, e não fortaleceram a fiscalização. Isso eles não fizeram, mas cortaram na raiz as isenções para as pessoas com deficiência. Depois, nós viemos em 2021, depois de muita briga, o governo acabou percebendo a besteira que fez, e depois até mandou um outro projeto pra Assembleia, pra tentar minimizar o impacto, e aí foi quando eles enviaram outro projeto, e pra minimizar o impacto, criou o tal do Imesc. Então, logo em 2021, isso aconteceu pra minimizar, mas isso já estava na justiça, já tinha ação direta de inconstitucionalidade, já havia muita briga, já havia muita luta, e eu costumo dizer, antes de eu falar do omelete, é, o omelete, o omelete, o omelete é muito gostoso, não é? Quem gosta de omelete, sabe que é um prato muito legal, mas pra você fazer o omelete, você precisa quebrar o ovo, senão não tem como fazer o omelete, não dá pra você colocar um ovo inteiro na frigideira pra fazer o omelete, vou falar sobre isso, daqui a pouco, porque antes o Roland vai trazer pra gente as imagens da Lauizem, um dos nossos grandes parceiros, com profissionais homologados ao DETRAN e ao SUS, pronto pra te atender, e eu volto pra falar sobre o omelete, traz pra gente o Roland, a Lauizem, laudos pra isenções. Passar por uma perícia médica, é o momento que você precisa estar ao lado de profissionais, qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauizem, laudos pra isenções, está pronta pra te atender. Os médicos Marcelo Marques Teane e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e DETRAN, estão preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF. Na hora de escolher uma clínica pra buscar um laudo justo e com critérios pra aquisição, de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de CMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauizem, laudos para isenções. DDD 11-23470877 ou WhatsApp DDD 11-97311-3877. Lauizem, laudos pra isenções. Grande abraço a toda a equipe da Lauizem. Profissionais altamente qualificados pra te atender. Os telefones da Lauizem aqui na descrição do vídeo ou no nosso site também. Você pode amanhã, logo cedo, falar com todos os profissionais da Lauizem. Mas vamos voltar a falar sobre o ovo, o omelete. Às vezes, algumas coisas acontecem em momentos difíceis, em momentos ruins. O João Dória e o Rodrigo Garcia, eles tiveram um grande mérito. Eles, o Carlão Pignatari, o Cauê Macris, eles tiveram... Eu, particularmente, sou muito grato a eles. Porque foi graças à lambança deles e desses outros 48 deputados estaduais que houve uma união de verdade de pessoas do bem. Pra tentar derrubar esses malefícios na Assembleia Exativa, houve o aparecimento, por exemplo, da Comissão 48. Grupo de pessoas envolvidas na condição de mostrar às autoridades o que estava acontecendo. E da Comissão 48, eu tenho uma grande satisfação em dizer que eu faço parte dela. Então, está na Comissão 48 o Fábio Azevedo, o Dr. Marcos Antônio, o Henrique Céu e eu. Naquela época, foi criada a Comissão 48 com até outros integrantes, mas o tempo passou e hoje a Comissão 48 é formada pelo Fábio Azevedo, pelo Dr. Marcos Antônio, pelo Henrique Céu e por mim. E assim como houve também a criação de um outro forte grupo, que é o Movimento PCD. É um grupo que tem lá vários coordenadores, é um grupo gigante, um grupo com mais de 1.100 pessoas no WhatsApp. E esses grupos, daquele momento, eles começaram a se unir. E hoje, nós temos a felicidade, graças a João Dória, a Odil Garcia, a Cauê Macris, a Caron Pignatay, a Comissão 48 e o Movimento PCD deixou de ser apenas grupos grupos de rede social e hoje eles estão juntos na ANAPCD, na Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Também, naquela época, foram criados outros grupos que existem até hoje e que eu faço parte, pelo menos no WhatsApp. Como, por exemplo, tenho que parabenizar aos administradores desses grupos, como o grupo União PCD São Paulo, PCD Juntos Somos Mais Fortes, PL e Luta dos Direitos, PL 529, retirada do artigo 21, Ação Judicial Tracker, Tracker PCD 2020 e 2021, tudo sobre PCD, PCD contra o PL 529 e Direitos dos PCDs. Esses grupos eu faço parte diariamente e estou lá trocando informações com eles. Então, graças, graças ao então governador João Dória, Rodrigo Garcia, esses grupos passaram a representar as pessoas com deficiência não só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, a live de hoje, a transmissão de hoje, essa quinta-feira, é para, primeiro, para refrescar a sua memória. porque a hora que alguém bater na sua porta, no seu portão, tocar o interfone, pedir voto, você pode ter a relação dos deputados estaduais que estiveram do nosso lado contra o PL 529. Primeiro, o fato é esse. E o segundo, é agradecer esses parlamentares, porque eles atacaram as pessoas, retiraram os direitos das pessoas e as pessoas se uniram. No momento de maior fragilidade, houve a união. É claro que não há união de todos, sempre, porque existem pessoas com interesses diferentes. Mas, essas pessoas permanecem unidas e permanecem cobrando. E nós, o nosso papel é esse, o nosso papel é te fornecer a informação. Eu não estou aqui dizendo pra você votar em fulano A ou votar em fulano B. Eu não estou aqui falando pra você jogar tomate podre em fulano A ou fulano B. Mas eu estou te fornecendo informações pra que você saiba como abordar o fulano A e o fulano B. Abraão, mas o cara votou a favor do João Dória, mas ele trouxe emenda parlamentar pra associação que atende pessoas aqui na minha cidade. Legal. É o argumento que você tem. agora, o que custou pro governo ter os 48 votos? O que será que esses deputados que votaram a favor de João Dória podem ter tido de apoio à contrapartida, né? Ó, você vota no meu projeto e eu te ajudo no seu projeto. Será que nessa troca quem saiu perdendo foi você, pessoa com deficiência? Muitos que pagaram o IPVA lá em 2021 e até hoje não conseguiram sequer ter o dinheiro de volta graças à lambança do PL 529. Teve inúmeros outros prejuízos, mas nós aqui vamos ficar fundamentados na questão do IPVA, que é o que a gente tem de conteúdo pra trocar com você. Então, quero pedir a você, se puder, vá ao site do Diário PCD, tá lá a matéria já publicada, se você quiser saber dos deputados estaduais quem foi reeleito ou não, também tem um link lá pra você acessar, pra saber o que foi as eleições de 2022 e você conhecer os deputados estaduais de São Paulo que em 2020 tiveram uma posição em relação à isenção do IPVA. Matéria, o título é Deputados estaduais que aprovaram o PL 529 e buscam votos para as eleições municipais. E é claro que eu preciso te pedir uma ajuda. se você verificar no site e encontrar que o deputado fulano X é candidato a prefeito na sua cidade, manda uma mensagem pra mim aqui no WhatsApp, tem aqui o meu WhatsApp, ô Abrão, tudo bem? Por sinal, hoje de São José do Rio Preto mandaram uma mensagem, ó, o deputado fulano tal é candidato a prefeito aqui. E aí me perguntaram, ó, e como é que ele votou no 529? Eu peguei o quadrinho da votação e mandei pra pessoa. Então, se você tiver essa informação, o Abrão, ó, o deputado tal, ele é candidato a prefeito aqui, me manda pra gente poder depois conduzir, fechar uma matéria, dizer o seguinte, quem são os deputados que foram favoráveis a João Dória, que são candidatos a prefeito? Pra gente poder até mesmo entender, até mesmo cobrar desses políticos para que não faça na sua cidade algo precipitado como fez na Assembleia Exativa ao aprovar o PL 529. Muito obrigado a todos vocês, enorme gratidão, obrigado pela gigante audiência que nós temos em todas as nossas transmissões, amanhã às 6 horas da manhã tem a notícia e um minuto, antes de mais nada, se você puder, deixa o like, o joinha, compartilha essa transmissão, deixe o seu comentário e se não estiver inscrito no canal, se inscreva, você vai nos ajudar demais a ter mais notícias, mais informações dentro do YouTube. Muito obrigado a todos, boa noite, excelente descanso, reflita, hein? Reflita. As informações estão disponíveis, agora é hora de refletir. Tchau gente, obrigado, até mais, fui, valeu! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto